Falando em multa ainda, a Prefeitura de Arassatuba está com novidade no serviço de multas que são emitidas no trânsito. Agora estão todas disponíveis online. Repórter Michelle Bacelar está lá no Atende Fácil, na região central da cidade, ao vivo tem as informações para a gente. Michelle, ótimo dia para você. Como é que a pessoa faz para ter acesso a essa informação? É muito fácil, Casa Grande. Ótimo dia para você também e para quem acompanha a nossa programação. É só acessar o site da Prefeitura de Arassatuba, arassatubasemcedilha.sp.gov.br e daí fazer isso aí que a gente vai explicar nesse materialzinho que a gente preparou. É só clicar no ícone serviços online e depois clicar lá embaixo no ícone infrações de trânsito. Daí para frente, quem vai explicar para a gente é o Leônidas, que cuida aí desse Departamento de Tecnologia da Prefeitura. Bom dia Leônidas. Fala para a gente, depois de clicar em infrações de trânsito, o que a gente faz? Isso, é uma ferramenta disponível para o munícipe, dando seguimento da administração pública, que é dar publicidade e transparência nos serviços públicos ao cidadão. Após esses ricos, a base da consulta é o Renavan. Você entra com o Renavan, ali você acessa as suas infrações, fotos de multas de trânsito. E o interessante é que você deixa, é uma ferramenta que você te proporciona você fazer tudo em casa, onde você estiver, na sua empresa, viajando, você acessa a internet. E todo o serviço que é feito, disponibilizado no Atende Fácil, hoje está liberado na web. Só o protocolo depois que a pessoa precisa dar entrada aqui no Atende Fácil. Enfim, é mais um serviço, uma ferramenta de apoio ao cidadão, que é a disponibilização dessas infrações. E lá ela pode entrar com seus requerimentos, consultar os recursos de primeira e segunda instância, os links, as dúvidas, o guia de como que é a pontuação, toda a sistemática da multa de trânsito municipal. Tem acesso até para o site do Detran? Ah sim, tem os links direcionados ao trânsito, que é o site do Detran e outros órgãos de trânsito. Ok, Leônidas, muito obrigada pelas informações. É isso aí, quem não tem computador em casa, Casa Grande, pode vir até o Atende Fácil, que fica aqui no centro de Aracatuba, na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295, que está aparecendo aí na sua tela. E também quem não tem computador, pode usar os computadores aqui do Atende Fácil. Tem uma ilha de internet aqui, dá para consultar esses serviços. E se tiver alguma dúvida, também pode falar com as atendentes. Mais uma facilidade aí para a população, né, Casa Grande? Exatamente, o melhor é não levar multa, né, Michele? Mas se levar, é bom consultar pela internet, ter essa alternativa. Obrigado pelas orientações, bom dia para você, um bom trabalho.